As empresas que vão fornecer essa alimentação, elas vão cobrar para o servidor 10 reais e 64 centavos. Aí aqui foi colocado que o governo pretende reajustar só os 100 reais. Aí fica difícil. O pessoal trabalha no plantão de 24 por 48 e fica só com duas alimentações de atuco. Gente, vocês todos têm acompanhado as consequências disso tudo. Quase todo final de semana, tem tentativa de fuga, companheiros nossos que ficam como refém, foram os 30 companheiros nossos que já foram a óbito. E para quem trabalha nessa área de segurança, a partir do momento que você entra, talvez, numa carceragem, você é agente peritenciário para a vida toda e o Estado não tem dado garantia nenhuma para esse tipo de profissional. Perderam os companheiros com o contra-cheque no bolso e a família não conseguiu receber até hoje. Para completar a maioria, um trabalhador que trabalha no norte-americano, aonde temos um complexo lá com sete cadeias, eles morrem em Belém. E reduziram o valor de transporte desse trabalhador. O trabalhador da Suzipe, ele está pagando para trabalhar. E se ele no Rio, ele leva falta. Como o plantão dele, se for hoje, e ele adoecer hoje, ele perde mais de dois dias, ele leva falta. Então, até a escala dele, ela é inconstitucional. Porque a gente faz pouco em 48, quem trabalha nisso aí sabe que é inconstitucional. Resumindo, não está sendo feito realmente nada em prova. Então, dizer que o governo do Estado está valorizando o trabalhador não está, não. Porque está aí o pessoal do sistema penal para provar isso aí. Ficamos preocupados com o que são fitas que tem lá dentro. É uma das pessoas que estão encarceradas, quanto o profissional que está lá dentro. Nós falamos com a doutora no primeiro momento. Inclusive, antes de acontecer alguns episódios que a sociedade vem acompanhando. Nada foi feito. Na última vez, a doutora me chamou aqui para dizer mais uma vez que o governo do Estado nada podia fazer e não foi feito. foi cortado tanto o Vale Transporte e hoje, que eu acredito, pela uma falta de organização, implantado dentro do sistema penal uma escala que se chama escala híbrida. Acho que o pessoal da polícia conhece. Não dá para implementar. Ela é boa? Ela é boa. Porque ela é aprovada pelo Ministério da Saúde devido ao índice de estresse. Mas você tem que ter efetivo. Você tem que ter efetivo para isso. O que é que está acontecendo? O governo do Estado saiu com um projeto, passou na Assembleia, que diz assim, vamos regular o irregular, porque a condição do trabalhador do sistema penal nesse Estado, eles dizem que é irregular por ser temporário. E hoje, ele está trocando o temporário por temporário. Porque o trabalhador assina o contrato de um ano, com a possibilidade de prorrogar por mais um ano, e depois ele é afastado do sistema automaticamente. E não é dado nenhum tipo de satisfação. Qualquer tipo de situação delicada que acontece dentro de uma carceragem nesse Estado, a primeira atuação do governo é mandar prender o trabalhador. E depois a gente tem que se deslocar com o advogado para tentar atirar. Então, eu acho que a gente precisa rever sim a questão da valorização, porque da maneira que está sendo feita, sinceramente, não tenho entendido. Muito obrigado.